Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona sofrer dor Que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice O meu amor Se o quadradismo Dos meus versos Vai de contra Os intelectos Que não usam Coração Como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Quem abusou Que me perdoe Se eu insisto neste tema Mas não sei fazer Poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo Se o quadradismo Dos meus versos Vai de contra Os intelectos Que não usam Coração Como expressão Como expressão Você abusou Tirou partido de mim 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 Abusou Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Se... Abusou Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Furruiei Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Zangor Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar 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 Não adianta me envolver Nas artimanhas Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar 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 Teimosa Deixe estar Os argumentos que eu dei Deaf E as previsões que eu lancei Falhar Quando se trata de amor Teimosa Tem que saber perdoar Teimosa Mas se quer infernizar meu sossego Juro por Deus peço a revo 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 Juro por Deus Eu tenho cá minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão dessa união E aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Eu tenho cá minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão dessa união Que aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Eu tenho cá minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Naturalmente nem pensou Que o nosso anda vencido e protestado Cheguei à triste conclusão da união Cheguei à triste conclusão dessa união Que aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Minhas razões Eu tenho cá minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso anda vencido e protestado Eu tenho cá minhas razões Eu tenho cá minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso anda vencido e protestado Toró De lágrimas Foi um retrato doído que você deixou Música Foi um comus Foi um método de sede Em que a fonte secou cai de mim Toró De lágrimas Foi um amor Programado por computador Tanta lembrança bonita E você não guardou Cai de mim Do seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Bora! De lágrimas Foi um retrato doído que você deixou Foi num momento de sede que a fonte secou Ai de mim, doró De lágrimas Foi um amor programado por computador Tanta lembrança bonita e você não guardou Ai de mim Do seu amor fabricado que fez por fazer Angústia e desprezo desmancha prazer No fundo, no fundo você não prestou Um sentimento emprestado perdeu seu valor Eu compro essa briga e não faço favor No fundo, no fundo você não prestou Bora! 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 Dona da casa Dona da casa Ando aduentado É sabiado Sem o seu amor Agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Oh! Dona da casa Dona da casa Destino malvado Eu não vou embora Dona da casa Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Dona da casa Dona da casa Dona da casa Ando aduentado É sabiado Sem o seu amor Ah! Agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Oh! Dona da casa Destino malvado Tá do meu lado Não tente escapar Não tente escapar Ah! Agora é tarde A Inês é morta Abre essa porta Vem se apaixonar Oh! Oh! Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Dona da casa Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Oh! Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Oh! Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Oh! Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Senão eu vou embora Oh! Dona da casa Por nossa senhora Dá-me o que beber Meu romance Vira ou peça Te atrai Vem fechando Palhaçada Me escambar Meu romance Vira ou peça Te atrai Vem fechando Palhaçada Me escambar Deixa Eu termino Num hospício Se eu comer Dessa besteira Deixa Desavença E fanatismo E de quebra Uma coleira Deixa Eu termino Num hospício Se eu comer Dessa besteira Deixa Deixa Desavença E fanatismo E de quebra Uma coleira Analisei E não vou perdoar Não dava mesmo Não dava mesmo pra ficar Analisei E não vou perdoar Não dava mesmo pra ficar Meio romance Vira ou peça Te atrai Meio romance De que eu fechando E não vou perdoar E não vou perdoar E não vou perdoar E não vou perdoar Não dava E não vou perdoar E não vou perdoar E não vou perdoar Analisei E não vou perdoar 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 Tchau, tchau. Segure o dedo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sou pá, posso me regenerar Aceitei tudo o que você falou O vi, pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Judiei, mas como eu sofri demais Paguei, pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pá, posso me regenerar Errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pá, posso me regenerar Aceitei tudo o que você falou O vi, pelo menos dessa vez Perdoa o malandro ciente Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Judiei, mas como eu sofri demais Paguei Paguei, pelo menos dessa vez 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 Perdoa o malandro ciente Dos erros que teve na vida Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau, posso me regenerar Eu errei Errei Quero uma chance pra recomeçar Dizem que pau que nasce torto Eu não sou pau, posso me regenerar Errei Quero uma chance pra recomeçar Perdoe a insistência de quem ama Ó divina dama dos desesperados Vem favorecer o mais sublime dos amantes Que caminho errante Que sentenciar Pede pra viver Pisa que eu posso suportar Pisa que eu não vou mais demar Pisa que eu não vou mais demar Pisa que eu não vou defender, se Deus quiser vou persistir Se Deus quiser vou conseguir aliviar o coração desse guerreiro Perdoe a insistência de quem ama, ó divina dama dos desesperados Vem favorecer o mais sobrinho e dos amantes De caminho é muito que sentenciar, pede pra dizer Pisa que eu posso suportar, visa que eu não vou blasfemar Dê no que der, vou resistir, dê no que der, não vou trair Um coração que destempou nas corredeiras da paz Pisa que eu devo merecer, visa que eu não vou defender Se Deus quiser vou persistir, se Deus quiser vou conseguir Aliviar o coração desse guerreiro Perdoe a insistência de quem ama, ó divina dama dos desesperados Vem favorecer o mais sublime dos amantes De caminho é muito que sentenciar, pede pra dizer Pisa que eu posso suportar, visa que eu não vou blasfemar Dê no que der, vou resistir, dê no que der, não vou trair Um coração que destempou nas corredeiras da paz Pisa que eu devo merecer, visa que eu não vou defender Se Deus quiser vou persistir, se Deus quiser vou conseguir Aliviar o coração desse guerreiro Lá, 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 Pera laia Pera laia Pera laia Pera laida Pera laia Maldita hora, num vira-mes eu te provoquei Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desava-fei Maldita, oh, maldita Maldita hora, desaforado a medir Maldita hora, fiz o que fiz pra vir Oh, bendita hora, meu desacerto assumi Bendita hora, bendita eu me convenci Se eu te perder é um riboliço Um pandemônio, um fuso é um fim de mundo Cheque mate pra esse velho coração Maldita hora, num vira-mes eu te provoquei Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desava-fei Maldita, oh, maldita Maldita hora, desaforado a medir Maldita hora, fiz o que fiz pra vir Oh, bendita hora, meu desacerto assumi Maldita hora, bendita Bendita eu me convenci Se eu te perder é um riboliço Um pandemônio, um fuso é um fim de mundo Cheque mate pra esse velho coração Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desava-fei Maldita, oh, maldita Maldita hora, num bate-porta eu desava-fei Maldita, oh, maldita Maldita, oh, maldita Maldita, oh, maldita A menina Santo Antônio, embutida o meu coração Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Ó meu santo criador, meus olhos furam o bingo Prometeu que ia pra reza Santo Antônio, desastrou-te e arrigou Prometeu que ia pra reza Santo Antônio, desastrou-te e arrigou Glorioso Santo Antônio, rogai por nós 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 Ó meu santo criador, com a divina devoção A devorte essa menina Santo Antônio, que rugiu meu coração A devorte essa menina Santo Antônio, que rugiu meu coração Glorioso Santo Antônio, rogai por nós 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 Danado no pé do cangote do moço Glorioso chapapelo Dr. DM Cozinha sanhada, fazia um vexame danado No pé do cangote do moço nervoso Dizia, se aquieta assim As moçada gameleira, mudaram por Julião E as moçadas se minaram, mudaram por Taboão As moçada gameleira, mudaram por Julião E as moçadas se minaram, mudaram por Taboão Tirando no pé do cangote do moço Sa mocinha sanhada, fazia um vexame danado No pé do cangote do moço nervoso Dizia, se aquieta assim Suspirando no pé do cangote do moço Sa mocinha sanhada, fazia um vexame danado No pé do cangote do moço nervoso Dizia, se aquieta assim As moçada gameleira, mudaram por Julião E as moçadas se minaram, mudaram por Taboão As moçada gameleira, mudaram por Julião E as moçadas se minaram, mudaram por Taboão As moçadas se minaram, mudaram por Taboão As moçadas se minaram, mudaram por Taboão Lá, 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 lá Ásima immigrationיר O teu grito num beijo Beber a saliva o desejo Quem dera Sugar todo o sal do teu corpo E quando atracar no teu corpo Sair Cada esquina que eu pular Cada amigo que eu cruzar Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio O meu pensamento voa pro avaí Lua e quique, alô Onde a lua nunca sai do lugar Pra gente ficar à toa Quem dera Quem dera Calar o teu grito num beijo Beber a saliva o desejo Quem dera Sugar todo o sal do teu corpo E quando atracar no teu corpo Sair Cada esquina que eu pular Cada amigo que eu cruzar Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio O meu pensamento voa pro avaí Lua e quique, alô Onde a lua nunca sai do lugar Pra gente ficar à toa Pra gente ficar à toa Cada esquina, alô Cada esquina que eu pular Cada esquina que euir Cada amigo que eu cruzar Cada esquina que euара Cada bar que eu me sentar Deixo voar o teu cio O pensamento voa pro Armaí, pro Aikiki, Aloha Aonde a lua nunca sai do lugar, pra gente ficar à toa Quem dera 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 Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Flor que nasce em pé de serra, é difícil de buscar Mulher que grita rasgar, faz de fundo levantar Homem que faz apressado, é mulher Tem que largar, né? Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, 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 devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Quem brinca com cobra mansa É melhor não se arriscar A picada é diferente Engorda em vez de matar Só depois de nove meses que o veneno vai curar Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender As moças de lugar quente não conseguem refrescar A fervora vem de dentro, pega fogo no lugar O remédio é caldo quente pra quentura equilibrar Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faça o meu carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender As meninas lá da roça, resolveram emancipar Tão de cabeça virada, ninguém consegue mudar Bota os baixos na cozinha, as meninas vão roçar Tiê, tiê, faço um carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faço um carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Flor que nasce em pé de serra, é difícil de buscar Mulher que grita rasgada, não para pra ir o paz de fundo levantar Homem que faz apressado, não é mulher, tem que largar Tiê, tiê, faço um carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faço um carinho que eu quero aprender Tiê, tiê, devagarinho que eu quero aprender Tiê, tiê, faço um carinho que eu quero aprender Tie, tie, devagarinho que eu quero aprender Tie, tie, faça um carinho que eu quero aprender Tie, tie, devagarinho que eu quero aprender Tie, tie, faça um carinho que eu quero aprender Tie, tie, devagarinho que eu quero aprender Chocolatela Que o povo que tá por perto Fala um que acha feio Meu bem, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Meu bem, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Eu vim lá da zimburana Pra tocar nesse rachado Eu vim lá da zimburana Pra tocar nesse rachado Me chamo dono da casa Venho de muito aveixado E você, baixa esta saia, morena Sou cabra descabriado Mamãe, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Eu vim lá da zimburana Pra tocar nesse rachado Eu vim lá da zimburana Pra tocar nesse rachado Me chamo dono da casa Me chamo dono da casa Venho de muito aveixado E você, baixa esta saia, morena Sou cabra descabriado Mamãe, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Mamãe, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Nas volta do seu joelho Mamãe, se eu subir eu caio Nas raia do cajueiro Postou de olho amarrado Amarrado nas voltas do seu joelho Mamãe, se eu subir, eu caio Nas caia do barulho, eu vou subir Agora você vai puxar a força das ervas do Norte Um dente de alho, a gorda de galho é bom pra tuar E pra brocha virar, toma carboa, bate e faz levantar Espinhela caída, é meu com a cojo que é bom pra tuar Mas se é mal de cojo, chama o delegado, pro jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Um dente de alho, a gorda de galho é bom pra tuar E pra brocha virar, toma carboa, bate e faz levantar Espinhela caída, é meu com a cojo que é bom pra tuar Mas se é mal de cojo, chama o delegado, pro jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Um dente de alho, a gorda de galho é bom pra tuar E pra brocha virar, toma carboa, bate e faz levantar Espinhela caída, é meu com a cojo que é bom pra tuar Mas se é mal de cojo, chama o delegado, pro jeito é casa Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar, cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar, um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar Cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar Um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar Cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar Um chá de limão que é pra suar Toma camomila pra acalmar Cachaça de chifre pra amassar Pode pegar homem pra juntar Laura, me empreste um sorriso É o que eu mais preciso Pra poder viver Laura, neste meu bolero Eu me desespero Chego a plagiar Com o Panacan Laura, me empreste um carinho Venha, dê-me tuas mãos Pra gente andar por ti Laura, teu comportamento Tanto atrevimento Me modificou Laura, minha decadência Sofre a influência Vou morrer de amor Laura, me empreste um sorriso É o que eu mais preciso É o que eu mais preciso Laura, me empreste um carinho Venha Venha, dê-me tuas mãos Pra gente andar por ti Laura, teu comportamento Tanto atrevimento Me modificou Me modificou Me modificou Minha decadência Minha decadência Sofre a influência Vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Quem mata o que não se come, não perde por esperar Jesuíno calo doido, viveu de filosofia Um malandro diplomado, nos prazeres da folia Cavalgando seu cavalo, abram alas pra alegria Jesuíno é santo novo, nos terreiros da Bahia Zarabá, Zarabá, ele é santo, ele é rei, é orixá Zarabá, Zarabá, ele é santo, ele é rei, é orixá Oh, leleô, 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 ah Quem mata o que não se come, não perde por esperar Oh, leleô, 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 ah Quem mata o que não se come, não perde por esperar Oh, leleô, 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 ah Jesuíno calo doido, viveu de filosofia Um malandro diplomado, nos prazeres da folia Cavalgando seu cavalo, abram alas pra alegria Jesuíno é santo novo, nos terreiros da Bahia Zarabá, Zarabá, ele é santo, ele é rei, é orixá Zaraba, zaraba, ele é sandelha, ele é o lixá Oh, leleô, 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 ah Quem mata o que não se come, não perde por esperar Oh, leleô, 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 ah Quem mata o que não se come, não perde por esperar Oh, leleô, 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 ah Quem mata o que não se come, não perde por esperar Oh, leleô, 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 ah